Uma notícia triste, mas que serve como alerta pra todo mundo. O menino, de 5 anos, ele caiu dessa janela aí. Isso aconteceu no Guarujá, lá em São Paulo. Ele não resistiu aos ferimentos da queda e faleceu. Ele estava brincando, olha aí, que lindo demais, né? Ele é filho, inclusive, de um repórter, de um jornalista, assim como nós. Ele estava brincando com o irmão mais novo. E aí, na brincadeira, ele se encostou no vidro desse apartamento, que não era um vidro temperado, que já estava, me parece, um pouco quebrado. E nessa brincadeira, acabou forçando aí o vidro que cedeu e o menino caiu. Com essa notícia, que abalou o Brasil, todo mundo ficou super triste, né? Uma criança de 5 anos brincando com o irmão, o apartamento era do primo do pai. Sabe férias? Aquela programação com praia, com família, pra dar tudo certo e ver uma tragédia? Acendeu aquele alerta pra gente falar aqui no Com Você, não só sobre vidros, sobre janelas, mas sobre redes de proteção. Como prevenir esse tipo de acidente? A gente convidou o capitão do Corpo de Bombeiros, Tiago Antônio. Tiago, boa tarde, seja bem-vindo, meu querido, aqui é o Com Você. Capitão Tiago, dentro de casa tem sempre risco, porque quando a gente imagina, aqui eu tenho um redondinho, mas em casa, muitas vezes, é o centro, que é pontiagudo, é a mesa, enfim, os próprios móveis de casa. Então, às vezes, não precisa nem ter uma janela de vidro. O próprio móvel pode oferecer um risco, né? Sim, boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui, o Corpo de Bombeiros agradece o convite. Ah, eu que agradeço. Porque quando a gente fala de dicas de prevenção, a gente sabe que essas dicas salvam vidas. Verdade. Então, no tocante ao ambiente doméstico, a gente sabe que agora, nesse período de férias, casa está cheia de crianças, aí recebe ainda os primos, recebe amigos e fica aquele descontrole. E a gente tem que tomar cuidado, porque essas quinas vivas que você falou, é um local sim. Tropeçou a criança, porque a criança gosta de brincar com muitos brinquedos espalhados ali na sala. Então, tropeçou, caiu com a cabeça, vai ter aí um grave acidente, uma lesão, tem que cuidar. Mas, num contexto geral, o que eu costumo dizer, eu penso que a criança, não penso, é real. A criança, ela é uma colonizadora por excelência. Verdade. Ela está crescendo, ela está descobrindo o seu ambiente. Às vezes a gente fica reprimindo, reprimindo, mas não sai da criança essa realidade. Ela quer explorar, né? Quer conhecer as coisas. Eu acredito que todos nós aqui já brincamos em colocar uma panela na cabeça. Verdade. Quem nunca brincou... Nem um menino maluquinho. De um capacete. Quem nunca idealizou uma espada e olhou ali aquela faca e pensou, pode ser uma espada. Então, a criança, quando ela olha para os objetos domésticos, Fernanda, ela vê o lúdico. Nós vemos o risco, o perigo, mas ela vê o lúdico. Então, aquela panela que está com aquele cabo, com aquela água fervendo, o cabo para fora do fogão, a criança olhou ali e lembrou do desenho... Vai lá buscar, né? Para botar onde? Na cabeça. Fazer o seu capacete. Ele tem ali aquela... Na prateleira ali, tem faca, gafo, aquela gaveta. O que é que ele vai fazer? Vai buscar. Quero uma espada, abre e pega a faca. Aí você... Menino, solta essa faca. Por que você pegou essa faca? Ele pegou pensando no desenho animado do herói dele. Faz as analogias, né? Justamente. Material de limpeza também é sempre um risco, né, Tiago? Sim, a gente tem que tomar cuidado e colocar todo o material de limpeza, e não só ele, mas remédios, em local acima, que a criança não possa, até colocando no banquinho, ela não consiga chegar até lá. Agora, esse caso que aconteceu em São Paulo foi uma fatalidade, né? Mas aí acendeu esse alerta para todos nós, para falar sobre redes de proteção. Bom, muita gente tem, principalmente em apartamento, coloca rede de proteção e acha que é para a vida inteira. Me parece que tem prazo de validade, né, Tiago? Isso. Os fabricantes recomendam trocar a cada três anos, né? Ela tem que ser de nylon, ela tem que ter a sua especificação, ela tem que resistir até 50 graus Celsius, tá? Cada ganchinho daqueles que nós colocamos ela tem que ali sustentar um peso de 30 quilos e não pode também haver aí rompimento. Entendi. Se romper, não vá querer costurar, colocar, não. Porque é um ponto falho, um ponto que vai romper novamente. Tem que trocar tudo. Então é hora de todo mundo fazer uma revisão nas telas de proteção desses apartamentos, né, Tiago? Olhar item por item, ver os ganchinhos para ver se está tudo certo, porque nada vale uma vida, né? Absolutamente. Não tem economia que vale uma vida e o corpo de bombeiros, a gente sabe, está sempre disponível para esclarecer, inclusive, né, Tiago? Vale lembrar que é 193 para qualquer emergência e a gente tem muita alegria de contar nessa parceria mesmo. No Verão, na Correio, a gente levou a Tenente Thaís no primeiro, Tambaú de Verão, na verdade, a gente levou a Tenente Thaís no primeiro programa para a gente falar sobre a prevenção de afogamento. Hoje a gente está trazendo aqui o Capitão Tiago para a gente falar sobre esses riscos. Enfim, alerta geral sempre, porque prevenir, já diz a velha máxima, é sempre o melhor remédio, né, Santiago? Com certeza. E o Correio do Vejo está à disposição, Fernanda, toda a população. Para tirar as dúvidas, nós estamos agora lançando um projeto novo que é o Minuto Prevenção. O que é o Minuto Prevenção? A gente sabe que no Instagram ele comporta ali um minuto, né? Veio o vídeo. E a gente vai estar lançando toda semana um vídeo de prevenção. Legal! Esse projeto, esse projeto, Minuto Prevenção, nesse primeiro momento vai abraçar o quê? Operação Verão, Carnaval, Cuidados. Certo, para o Instagram. É o Instagram do Bombeiro, Bombeiro, é PB, arroba. Arroba Bombeiro PB. Então vai lá e segue aí, ó, para você ficar por dentro. Eu adorei a ideia, interagir com a galera. Obrigada mesmo, leva um abraço para toda a corporação, viu? Sim, eu quero quebrar o protocolo. Sim. Porque a minha mãe é fã, sua. Como é o nome da sua mãe? Tereza Nelma. Não perde um. Ai, dona Tereza. Não podia passar por aqui e não falar. Me dê um beijo, já que ele quebrou o protocolo e ele é que é a autoridade, nós somos amigos de adolescência, entendeu? Então eu estou entrevistando aqui o Capitão Tiago, mas que a gente se conhece desde a adolescência. É muito bom ver que toda a carreira dele se acendeu de uma forma tão positiva que deixa a benção mais e mais do colega. A todos nós, Deus abençoe. É o seguinte...